Peço que prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixe seu like e compartilhe. Esses dias eu tive, agora, uns dias atrás, tive uma experiência muito significativa para a minha vida com Deus. Tive que fazer uma cirurgia na minha boca, fazer um enxerto de osso e fazer implantes. Ainda estou falando assim, sopinha de macinha. Estou cheio de pontos ainda, vou tirar só quinta-feira. E eu fiquei aí uns oito dias sem falar, irmão, que coisa terrível. Não é fácil ficar em silêncio. É verdade, irmão. E eu disse, Deus, mas eu acredito, né? Que tem, assim, para mim foi muito significativo, porque eu tive que fazer alguns implantes e fiz oito. E oito é recomeço. Então, eu comecei a chorar e o Senhor começou a falar e dizer, ó, eu estou te parando agora de falar uns dias, para você entrar em uma nova dimensão de voz. Mas, você vai começar a falar, e eu tirei osso de um lado, do maxilar, para botar no outro. E o Senhor disse que os montes seriam abatidos e os vales seriam exaltados. Rapaz, você pode achar que eu estou forçando a barra, mas é... Deus falou comigo isso. Vou te dar uma voz, vou te dar uma nova voz, um novo tempo. E eu estou muito entusiasmado, porque eu estou acreditando que nós vamos entrar, sim, numa nova dimensão. Enquanto... Vem cá. Enquanto você estava fazendo louvor, eu ia atrapalhar, mas daí eu disse, não, depois eu falo. Cara, eu vi você subindo, 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 subindo. Deus dizendo que... A gente sempre fala isso para todo mundo, mas Deus está mandando eu falar isso para você. Que o que te trouxe aqui, aqui, não é mais suficiente. Deus está levantando você numa nova dimensão de um são. Num novo tempo, numa nova dimensão. Amém? Pesado, foste na balança. E não foste achado em falta. Deus vai te levantar, Deus vai te dar canções. Escuta isso. Deus vai te dar canções proféticas. Eu falei isso para o Reuel uma vez. Eu disse, Reuel, vai chegar um tempo que você não vai ficar mais atrás de mim tocando teclado. Você vai voar. E eu vou falar para você agora. Vai ter um tempo que você não vai mais ficar com o violãozinho aqui atrás do Juscel. E nem na casa real. Porque você e a sua esposa vão voar. Deus tem algo muito significativo para você nessa nação. Eu estava ouvindo você falar que você é do menor estado do Brasil e da menor cidade daquele estado. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Deus vai levantar você, cara. Se aprendeu a viver com pouco, foi honesto, foi sincero. Se submeteu, Deus vai levantar você nessa nação com tanta voz. Deus, sabe essa pessoal do troféu que ganha isso, ganha aquilo. Rapaz, você vai ser chamado para tudo isso. É isso que eu estou te falando. Deus vai te dar uma canção. Uma, principalmente uma, que vai mudar a forma de pensar em Deus. Assim como Deus fez com o Cirilo. Fez com o Alessandro, Vilas Boas. Que Deus levantou eles como vozes proféticas. Deus está levantando você como uma voz profética. Da menor cidade e do menor estado do Brasil. Amém? Vai ter um dia que o Juscel vai olhar para trás e você não vai estar. Porque os pais são assim. Pais são rios, não são represas. Pais não seguram ninguém consigo. Eles liberam. Você está sendo liberado pelo Espírito de Deus. Para voar. Deus está te preparando para voar. Você e a sua casa. E nós vamos investir nisso. Nós vamos acreditar nisso. E nós queremos ver isso acontecer. Amém? Dá um beijo aqui, macho. Amém? Muitas águas vêm sobre mim. Me sinto seguro. Como um ser, como um ser, vem meu coração. Tu és meu tesouro. Ai, eu não costumo fazer isso, não. Mas eu quero ser o primeiro a investir no seu material. Vem cá. Essa casa é uma casa de paz. Eu invisto na pessoa quando ela está na semente. Não é quando ela está dando fruto. Se você quiser fazer uma oferta para ele, nesse ministério que foi profetizado. Eu acredito nessa palavra. É para você. Amém? Não é para a igreja, não. Nós já ofertamos para a igreja. Essa oferta é para você. Para você entender que nós, a nossa geração, acredita no seu ministério. Acredita na sua geração. Onde eu vou sem você. Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo o que eu sei. E o que eu preciso é estar contigo Pra onde eu vou sem você Não sobra nada sem teu grande amor Tu sabes tudo o que eu não sei Não sobra nada sem teu grande amor Olha irmão, eu já estava com a mão no bolso Deus falou assim, dá tudo o que você tem no bolso pra ele Invista na semente, não no fruto O Wagner saiu de lá O pastor Wagner do meu irmão, mas saiu de lá Disse, ó, quer dar essa oferta pra ele Irmãos Essa é uma casa de paternidade Nós temos que aprender a celebrar a semente Quando não tem fruto ainda Aplaudir depois que está pronto É muito fácil Nós temos que investir Sabe, hoje eu celebro homens Eu celebro homens Que investiram na minha vida Quando eu era só o pastor da tarde da bênção Homens que me botaram na bagagem deles Me levaram pros Estados Unidos, pra África Homens que pagaram a minha passagem Disse, Luiz Vem comigo Eu disse, pastor, mas eu não tenho dinheiro Não, mas eu vou pagar a sua passagem Eu quero que você esteja comigo Porque Deus vai te levantar Homens que investiram na minha vida E na vida da iracia Homens que pagaram o nosso cachorro quente No final do culto Porque a gente não tinha o dinheiro pra comer O cachorro quente no final do culto Ele tem piques, não tem? É o pessoal que está pedindo o piques dele Põe o piques Não tem piques Dá o piques dele Se ele não tiver Põe o meu mesmo Tô brincando Tô brincando, gente O pessoal está pedindo Põe o piques aqui pra ele Genivaldo Esse é o seu piques, Genivaldo? 0515222 Não é esse? Ó, não é esse aí não, gente Tira que não é esse Não, esse é o piques do irmão da mídia Bota ali, irmão Irmão, isso é só uma semente Pra dizer assim A gente acredita no que Deus falou com você A gente crê no que Deus falou Aleluia Genilevita Ah, mitéria Arroba gmail.com Gmail.com Genilevita Glória a Deus Você que quiser Você que quiser Tá ao vivo na internet Você que quiser abençoar Eu não tenho nenhuma música ainda Já tem? Já tem música? Já tem? Escrita tem Mas não lançou Agora já tem dinheiro pra lançar uma Aleluia 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 Glória a Deus Eu creio nisso, irmãos Eu creio nisso Eu creio que nós temos que lançar Celebrar a semente A verdadeira liderança pra mim É aquela que celebra a semente Antes que ela tenha dado seus frutos E depois de dar o fruto É mais fácil de aplaudir De reconhecer Mas como é bom você reconhecer Quando Sabe Quando Samuel foi na casa de Davi Na casa de Jessé Ele reconheceu o maior Mas Deus disse Não, não é ele É o menor Ele tá lá no passo Manda chamar ele Não, ninguém senta na mesa Enquanto ele não chegar Glória E daí entra aquele menino De colga Né De Havaiana Um estilingue pendurado no pescoço Ruivo Sardentinho Perguntando Pai, o senhor mandou me chamar? O pai disse Sim, meu filho E Deus para tudo Olha pra Samuel E diz Samuel é ele Samuel não podia acreditar naquilo Mas quando você olha com os olhos de Deus Você vê coisas que Deus está vendo Por isso essa geração Precisa de uma ótica divina Irmãos Precisa olhar com os olhos do Senhor Nós precisamos celebrar As coisas quando elas ainda não estão prontas Eu acredito nisso Amém? Sabe que você não precisa do diabo Para fazer coisa errada Para fazer coisa errada A gente não precisa do diabo A gente só precisa estar firmado No nosso orgulho E na nossa ignorância Quem falou que a gente precisa do diabo? Até porque o diabo não veio Para te ensinar a fazer coisas erradas O diabo na realidade Ele veio para Dessignificar aquilo que é certo Como assim? É você fazer o certo Pelos motivos errados E as vezes a gente faz o certo Pelos motivos errados Eu estou com uma palavra no meu coração Ontem nós estávamos ministrando lá Eu estou falando um pouco devagar Até porque eu não posso falar muito Mas quem aguenta, né? Ontem nós estávamos lá com o pastor Feitosa Inaugurando o Mevanda Penha Lá em São Paulo Eu ainda estou com essa palavra no meu coração Não entristeçais o Espírito Santo Não entristeçais o Espírito Santo O Senhor só tem falado isso comigo nesses dias O diabo sempre vai tentar você a salvar a si mesmo E salvando você mesmo Você não cumpre o seu propósito Que é viver pela graça de Deus Que é viver pelo propósito eterno de Deus Então não trabalhe para se salvar Porque quem fez isso por você foi Jesus Mas você pode caminhar com o Espírito Santo O Espírito Santo foi nos dado Para nos deixar parecido com Cristo Para a gente superar as nossas dificuldades E nenhum homem Nenhum homem viverá a glória de Deus Sem viver uma vida de superação Sem passar por suas superações Sem vencer as suas mazelas Os seus medos As suas culpas Então mais do que tentar escapar do diabo A gente tem que escapar da gente mesmo E eu quero pedir a graça de Deus Para que a gente fale sobre isso Ontem lá na Penha Quem estava lá Estou vendo uma galerinha aqui que estava lá Ontem a gente não Assim foi muito violento Ontem foi muito forte Muito violento Essa noite irmãos Eu não dormi Eu não dormi Eu fiquei orando? Não Eu fiquei olhando para o teto Eu não preguei meu olho essa noite Dormi um pouquinho agora de tarde Talvez uma meia hora Não estou cansado não Mas a palavra foi tão forte A pancada foi tão grande Dentro da minha cabeça Do meu coração Que eu não consegui pregar Meu olho essa noite E eu sei que a responsabilidade O sarrafo está aumentando E nós vamos ter que ser mais prudentes Enquanto o nosso relacionamento com o Espírito Santo Porque tem coisas que o Espírito Santo vai pedir para você Você pode ter certeza disso Compre um diário Porque você vai ter que anotar algumas coisas Que o Espírito Santo vai pedir para você Não é para você pregar sobre isso É para você fazer Só você e ele Deus está enamorado de você Deus quer ter uma relação íntima com você Sabe? Uma relação íntima com Deus Vai aprimorar Vai aprimorar as revelações dele na sua vida Uma revelação íntima com o Espírito de Deus Irmão, vai chegar uns dias Que as letras das Escrituras vão saltar dentro de você E sabe de uma coisa? A Bíblia diz que o saber incha Mas o amor edifica Mas fique tranquilo Porque esse saber Quando é o Espírito que dá Não incha Esse saber quebranta E quanto mais você sabe Mais você é quebrantado Então se preparem Se preparem Porque o Espírito de Deus Espírito Santo de Deus Vai se revelar de uma forma para você Assustadora Que vai pedir coisa para você Eu sei Eu sei Eu sei que vai Vai pedir coisa para você Que você vai dizer Mas Senhor Ele vai dizer Entrega isso para mim Eu não estou falando de coisas materiais Eu estou falando de hábitos De costumes De coisas que você vai ter que soltar Por causa do Espírito Santo Oh meu Deus Ele está aqui O Espírito de Deus está aqui Nessa noite Eu louvo a Deus Pelo seu Espírito Meu amigo Espírito Santo Você é muito bem-vindo aqui Esse é o seu ambiente Espírito Santo Te revela a nós Por favor Fale conosco Espírito Santo Traga as verdades dos céus Para nós Deixe claro A vontade de Deus Em nossos corações E nós prometemos Te dar toda a honra E toda a glória A Jesus Oh Espírito Santo Eu sei que nem você Fala de si mesmo Nem você trabalha Para si mesmo Me ensina esse mistério Espírito Santo De não falar de si mesmo Mas revelar Jesus Para o próximo Revelar Jesus na terra Oh Espírito Santo Nós queremos saber Quem é Jesus Só você Pode fazer isso Só você pode fazer isso Ninguém tem a capacidade De me revelar Jesus Só o Espírito Santo Pode fazer isso E se você chamar Ele vem Se você pedir Ele vem Se você preparar O lugar Ele vem Se você convidá-lo Ele vem O educado Espírito Santo O amigo Espírito Santo Que nem ele Fala de si mesmo Jesus disse Ele não vai falar Dele mesmo Pode ficar tranquilo Ele não vai se exaltar Ele vai falar de mim Jesus disse Ele vai deixar claro Para vocês Quem eu sou E é nessa dimensão Que nós vamos entrar Eu sei que Nos próximos dias O Espírito Santo Vai fazer Uma separação Em toda a terra Pode escrever isso Irmãos Vocês vão ver Em toda a terra O Espírito Santo Fazendo uma separação Uma separação Daquilo que é Daquilo que parece ser O Espírito Santo Vai deixar claro Vai deixar revelado A sua vontade Se prepare A terra vai ser invadida Pelo temor de Deus A terra vai ser Como é que você sabe disso? Não, eu não sei Eu só estou falando Eu não sei Eu não sei como vai ser Eu não sei ensinar sobre isso Mas eu sei que vai acontecer A terra será encharcada Do temor de Deus E o limpo Vai se limpar mais Aquele que busca Vai querer mergulhar Mais profundo Ah, meu Deus Abra a sua Bíblia Comigo em Efésios Capítulo 4 Ei, que amando Porque essa Só o papai entende Você não entende Essa língua Diabo Alguém levante a mão E solta as rajadas Solta as línguas estranhas Ah, mas não tem intérprete Agora não precisa de intérprete É só para você glorificar o nome dele O Espírito e a noiva dizem Vem E quem tem sede Venha O Espírito e a noiva dizem Vem E quem tem sede Venha Vem O Espírito e a noiva dizem Vem E quem tem sede Venha E beba Da água da vida Essa água Você não aprende Numa sala de aula Só o Espírito Pode te dar Mais ninguém Chega Eu posso te sentir Vem Vem Espírito Santo Com teu fogo Toque-os com fogo Toque-os com fogo Eu posso te sentir Espírito 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 Chega Chega Solde 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 Sim, sim Entre, entre Entre nesses lugares Solta Solde Solta o leme Solta o leme, Mário Você não vai conseguir parar essas águas E você não vai conseguir Entendê-las também Solta o leme, Mário É grande Solta o leme Solta o leme, cara Não tente controlar nada Deixa o rio correr Deixa o rio fluir Você é o lápis, comisa Falou hoje aqui Você é o lápis Receba isso no seu espírito Toque-os com fogo, Jesus Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce com fogo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce com fogo Que desce com fogo Vem come Espírito, Espírito Que desce com fogo 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 de Deus Fogo de Deus Sim, fogo de Deus Espírito, Espírito, Espírito Espírito, Espírito, Espírito Que desce com fogo Sim, 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 sim Espírito, Espírito Espírito, Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce com fogo É, vem come Vem come Vem, vem, vem Vem, vem, vem Sim, 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 sim Sim, 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 sim Espírito, Espírito O céu está aberto aqui, gente O céu está aberto aqui, pegue o que é seu Pegue a sua porção, pegue o que é seu Não espere Pegue a sua porção, o céu está aberto aqui Pegue a sua porção Rei A velocidade aumentou A altura aumentou E os recursos aumentarão Aumentou Cresceu Se preparem Apenas não entristeçam o Espírito Santo E como eu entristeço ele Quando eu não deixo ele ser ele Quando eu não deixo ele fazer a sua vontade Pegue a sua Bíblia Espírito 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 Quero orar por você Quero orar por Jesus fazer um milagre na sua vida Um milagrão Daqueles que nem parecem na televisão Jesus Jesus eu oro por esse homem Para que ele seja curado Do alto da cabeça A planta dos pés Eu oro para que ele seja totalmente curado Senhor ele não para Como alguém pode dizer que a sua imunidade é baixa Eu declaro uma imunidade A força de um leão Eu declaro a coragem de Josué sobre você Eu declaro o coração de Davi sobre você Eu declaro a intimidade de Elias Que orava e o fogo descia Deus vai te dar experiências sobrenaturais Ei você não é só para os fios e para os cabos Você é para botar a mão nos doentes Pastor mas eu sou doente Graça é você dar o que você não recebeu Graça é você dar o que você não tem Mas eu declaro você curado hoje aqui Em nome de Jesus Estende a mão para cá Segura já Eu quero orar por você Irmão eu estou fluindo Deixa Eu já dei uma pregadinha hoje mesmo Eu quero orar por você Que tem cateter no seu coração E você tem um diagnóstico Que precisa fazer uma cirurgia No seu coração Eu quero orar por você agora Jesus vai curar seu coração aqui agora Sai do seu lugar e vem aqui na frente Me deixa orar por você Eu quero orar por você agora Jesus vai pôr a mão no seu coração Cadeia e se vão Por causa da tua luz Sai só da frente da caixa Só um minuto Eu tive 423 paradas Cardiorrespiratórias 423 Transplante Fiquei na fila do transplante Dois anos E não chegava um coração pra mim Que era compatível E Deus falou Filho eu te amo Então chegou o seu dia do transplante Você crê que chegou o dia do transplante Do coração Você crê Então estende a mão aqui Põe a mão pra cá Não, não Ele disse que ele tem uma semana de vida O médico falou Mas ele está aqui ainda Então A morte e a vida pertencem ao Senhor Meu irmão Põe a mão nele aqui Como é o nome do Senhor Ivaldo Nós declaramos Que Deus daria coração Ele daria novos corações Ele levantaria pastores Segundo o seu coração Por isso nós oramos Pra que o que Jesus levou na cruz Você não precisa levar agora Nós declaramos Todas as suas artérias Desobstruídas agora Pela glória de Jesus Nós declaramos você Transplantado pelo Espírito Santo Agora Nós declaramos você Transplantado pelo Espírito Santo Seja curado do seu coração Novo coração Diga comigo Deus Um novo coração Jesus Um novo coração Rei Um novo coração Jesus Pra este homem Ele vai fazer novos exames E os exames não vão bater Senhor Porque novo coração O Senhor está dando a ele agora Em nome de Jesus Amém Recebe meu irmão Recebe Aleluia Aleluia Por causa da sua luz Cadeia-se-vão Cadeia-se-vão Baixa um pouco o microfone do Chaves Aqui em cima gente Está muito alto Por causa da sua luz Cadeia-se-vão 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 Por causa da tua luz Pega a sua Bíblia Pega a sua Bíblia Cadeia-se-vão 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 Elas estão assustadas Elas não estão entendendo O que está acontecendo Deus quer curar muita gente Aqui hoje Tem muita gente doente É pra você vir aqui Que você vai ser curado Hoje Eu creio A enfermidade Nós declaramos liberdade Seja livre Dos seus ossos Dos seus nervos Nas suas juntas Seja livre Checararalabachoralala Escunda-me em ti Estende a mão pra cá Pai nós oramos Pelos ossos Dessa mulher E nós declaramos Ela curada Nós declaramos Seus ossos Queimando Toque-as com fogo Senhor Me ajude a organizar Aqui gente Nós vamos tocar Todas as pessoas Que estão doentes Seja curada Sim Seja curada Espírito Santo Está aqui Seja curada Seja curada Seja curada Essa mulher Está dizendo Que ela já foi Em cinco médicos E ela está sendo Diagnóstico Até agora Eles não sabem O que ela tem Jesus vai entrar Agora no seu interior E vai tocar Sua vida E vai curar Você Há uma unção De milagres Aqui hoje Confirmada Pelos irmãos Pelos apóstolos Eles viram também Então seja curada Seja curada O diagnóstico É que Solte tudo Que você precisa Soltar Seja livre Seja curada Seja livre Isso Amém Seja curada Querida Em nome de Jesus Do alto da cabeça A planta dos seus pés Aleluia Eu já vou pegar vocês aqui Organiza aqui Que eu vou pra cá Eu já volto Amém Nós vamos orar Eu quero que vocês Estendam a mão Os pastores Me ajudem As pastoras Me ajudem Em oração Aqui Sim Jesus Vem 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 Não procure A música Vem Seja curada Seja curado Cara Você já era pra ter morrido Mas Jesus te curou Checaralala Mas chora Seja curado Agora Seja curada Aleluia Seja curada Seja curado Nós oramos Nós oramos por milagres Barreira 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 Seja curado Toque-os com milagres Seja curado Sim Seja curado Seja curado Chega de dor Chega de enfermidade Não tenha medo Ninguém mais vai abrir você Chega Seja curado Seja curado Seja curado Ele é a estrela da manhã Ele é a estrela da manhã Ele brilha Ele brilha Ele brilha Nesse lugar Ele é a estrela da manhã Sim, 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 sim Eles não podem ter filhos Mas a Bíblia diz Que a estrela será alegre Mãe de filhos E nós cremos na palavra E nós declaramos Que Deus vai colocar Uma semente bendita Nesse casamento E um profeta Nascerá de vocês Nós declaramos isso Sobre a sua vida Seja curado Seja curados Sim, livres Livres Eu vejo alguém Que te odeia muito Mas que te odeia muito De morte Que tem desejado Sua morte Você sabe Do que eu estou falando E eu declaro Agora você viva E eu declaro Todo laço De iniquidade Contra a sua vida Toda peste perniciosa Que se levantou Contra a sua casa Todo o espírito De morte Que foi pago Para matar você Seja livre De toda a enfermidade Você não vai morrer De câncer Fique tranquila Não tenha medo Não tenha medo Medo saia dela Nós declaramos Medo saia dela Seja livre Seja livre Livre De toda e qualquer Enfermidade Medo do que? Não tenha medo Seja feliz Seja alegre Não tenha medo De ser você Jesus vai levantar você Chora Irmãos Há uma unção Aqui de milagres Estão fortes Me perdoem Eu vim para pregar Mas hoje Jesus quer curar você Eu quero orar Por cura Cadê os homens E as mulheres Que tem os dons De milagres Põe a mão Sobre essas pessoas Aleluia Nós declaramos milagres Sobre você Nós declaramos milagres Sobre vocês Milagres Uma unção de milagres Maravilha Sobre este homem Jesus O que vai aumentar Dentro de você É o seu temor É a sua sabedoria E não a sua pressão Nós declaramos Que a sua pressão Está voltando para o lugar O que vai crescer Dentro de você É a sabedoria de Deus É o temor de Deus Seja curado Seja curado Seja livre Seja curado Seja curado Aleluia Senhor amado Em nome de Jesus Pai Vem Senhor E manifesta Pai O teu poder A tua glória Eis a tua noiva Senhor Que anseia O avivamento Pai Que é carregado Dos teus sinais E maravilhas Curas e milagres Pai Em nome de Jesus Receba milagres Receba milagres Receba milagres Na sua vida Receba na sua vida Milagres Curas sobrenaturais De Deus Para a sua vida Amém Acabou Acabou Em nome de Jesus Acabou Senhor Você diz Me livra disso Senhor Eu não aguento mais Eu não quero fazer isso Mas eu acabo fazendo Você não vai fazer mais O Espírito Santo Vai te pegar agora E vai encher você dele E você não vai fazer mais isso Ele está santificando Seus olhos Seus ouvidos Sua mente Aleluia Toque-os com fogo Jesus Toque-os com fogo A paz do Senhor Meus irmãos Gostou da mensagem? Deixa seu like E compartilhe Veja outras pregações Que preparei para você É só clicar no link E Deus o abençoe E Deus Legenda Adriana Zanotto